Música Galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Então pessoal, hoje eu estou com o meu PS Vita aqui Está guardado já faz bastante tempo Faz muito tempo que eu não trago o vídeo dele E eu fui jogar, galera, alguns games aqui E fui lá também na lista dos jogos do PS Vita E realmente está faltando alguns jogos que eu queria que tivesse aqui no meu Vita Como vocês podem ver aqui Ele tem alguns jogos aqui que eu coloquei Tem alguns jogos aqui Lembrando que esse meu PS Vita está destravado Tem alguns jogos, mas realmente aqui ainda faltam muitos jogos Que eu também queria ter nessa lista aqui Porque eu não quero ter todos os jogos do Vita, tá galera? E sim os melhores, ou pelo menos os jogos que eu mais gosto, né? Não adianta você encher um console de jogos se você não vai jogar todos os jogos Então coloca apenas os que você joga mesmo, de verdade Você tem nostalgia por aquele jogo E o cartãozinho dele é pequeno Eu não tenho muita lembrança se é de 32 ou é 64 E o nosso amigo FF Import Mandou mais um produto para a gente fazer um teste, galera Mandou esse cartão aqui para mim, ó O cartão da Kodak de 128GB Micro SDXC De alta performance Como vocês podem ver aqui, ele tem a taxa de velocidade de 100MB por segundo Recomendado para você usar em 4K, nas câmeras digitais mais potentes Tem até mostrando aqui também o videogame Muito parecido com o DS, esse aqui, né? O Nintendo 3DS Então nós vamos fazer o teste desse cartãozinho aqui Lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pelo nosso amigo FF Import Os contatos dele estão aparecendo aqui do lado, galera Vai lá Dá uma entradinha na loja dele lá Entra em contato também pelo WhatsApp Beleza? Tem vários produtos lá Um cartão de memória, pendrive Máquina de cortar cabelo Muito boa também Caixinha de som, relógio Fone de ouvido Acessórios para o celular Tem muita coisa boa, galera Beleza? Então Entra em contato com o rapaz aí E veja De repente você está procurando alguma coisa e ele tem lá E se você falar que veio aqui pelo canal, galera Jacones Games Se você falar que viu o anúncio no canal Você vai receber um baita de um desconto Não é um desconto pequeno, não, galera É um desconto mesmo, de verdade, tá? Beleza, pessoal? Então eu vou lá Colocar esse cartãozinho aqui Instalar alguns jogos E em seguida a gente volta e vê o que foi que eu coloquei tanto nele Beleza? Vem comigo, galera Então, galera Já coloquei todos os jogos que eu queria aqui no PS Vita Realmente os que eu quero jogar, né? E o adaptador que eu estava usando, galera Esse aqui, ó O Vita Adapt É simplesmente um adaptador Para pegar o micro SD, né? Para você colocar os jogos O videogame é desbloqueado por software Aqui o cartãozinho é de 64GB Eu pensei até que era menor Mas realmente ainda fica pequeno por Vita, galera Os jogos do Vita são grandes É 4, 3GB, 2GB Então, meu amigo João Acel me deu esse outro adaptador Que é uma atualização daquilo ali, galera É o Memory Stick É a memória CD2 Vita Pro É uma atualização desse aqui, galera Não faz diferença nos jogos em nada Não tem desempenho, não tem diferença de nada Aqui é o cartãozinho, ó 128 da Kodak Eu falei para vocês Não faz diferença no desempenho Só o design que é diferente Fala que é uma atualização Mas Aumento nos jogos Não tem essa diferença Coloca ele aqui Dá uma olhada aqui nos jogos que eu coloquei, galera E vocês comentam se faltou alguns jogos aí Vocês acham que merecia estar aqui no Vita Se você tem algum manjador de Vita aí Que conheça outros jogos que eu não conheço Mas pelo menos o que eu queria ter aqui no Vita, galera Eu coloquei Olha lá Aqui o menu Tá do mesmo jeito Eu gosto desse menu original Não gosto de alterar Eu coloquei esse jogo aqui, galera Ultimate Marvel vs Capcom 3 Eu joguei esse jogo no Playstation 3, se eu não me engano Eu coloquei outros jogos aqui, ó Jogos feitos por fãs também, né Esse port aqui do Dead Space Jogaço do celular, galera Android, né Jogo bastante antigo Mas recebeu um port aqui no Vita, galera Ficou excelente Aí, o Batman O saliente Rio aqui E King of Fight Killzone 99 vida Esse joguinho aqui, se eu não me engano, ele é brasileiro, tá, galera Feito por um brasileiro Joguinho no estilo briga de rua Aí, o Muramassa Joguinho que eu recomendo em 2D também Muito bom Se eu não me engano, galera Pegou um total de 41 jogos E isso só os jogos do PS Vita, tá, galera Fora os do PSP que eu coloquei também Que eu vou mostrar pra vocês Aqui temos Street Fight vs Tekken Call of Duty Recomendo esse Call of Duty Black Ops aqui, galera É uma versão exclusiva do PS Vita Por sinal, é o Call of Duty mais difícil que eu já joguei até hoje, galera Não sei se é porque é importante Mas ele é um jogo bem difícil Recomendo que você comece o jogo no nível fácil Terminator 4 Speed Ninja Gaiden Injustice, né Que é a Liga da Justiça Metal Gear HD Assassin's Creed Mortal Kombat Mortal Kombat aqui Eu tô jogando ele Já tô bem longe Tô jogando também esse jogo aqui Joguinho muito bom no padrão 8 bits Instalei também esse joguinho de rally aqui Nunca joguei ele Bot GPK todos Street of Red ali Porto também Excelente Jantai Tem um joguinho desse Gameplay desse game aí Então, galera Vamos entrar aqui no joguinho aqui Vou entrar logo no Entrar no PSP Com adrenalina, né Depois a gente volta aqui E testa o joguinho do Vita Bem rapidinho Só pra vocês verem o jogo Que eu coloquei aqui de PSP Comenta também Se você acha que faltou algum jogo de PSP Tá, galera Mas realmente eu coloquei só os que eu Vou jogar também Ainda tem 9 GB livre aqui Tanto pra jogo do Vita Como do PSP O espaço que ocupa Os dois é um só Olha aí, galera Coloquei bastante jogo aqui também de PSP Viu E a maioria é exclusivo Calfruta aqui é exclusivo Aí eu coloquei alguns de PSP Um aqui também E o Gui ou o Jogaço também Parazeta Eve, né Tantos inferno Aí temos os dois God of War aqui O Olimpo e o Esparta E alguns jogos de PSP E alguns jogos de PS1 aqui também Tá, galera Então, voltando lá pra tela do Vita Novamente Menu do Vita Vou entrar aqui no Killzone, galera Jogaço Um forte abraço aí Para o meu parceiro JR Game Grande Maurão também, né Curte um FPS Então, amigo Se você não jogou esse jogo aqui ainda Tive a oportunidade de pegar um PS Vita Joga esse game aqui, galera Jogo é muito top O jogo tá dublado PS Vita tem vários jogos dublados BR Isso aqui é um clássico, viu, galera Killzone Todos os Killzone são top Desde o lado do Play 2, né Saga que o Zone é excelente Aí, o jogão dublado JTR curte esses jogos assim futuristas, né Também dá valor a Killzone Deus of War Que usando também É um jogo bem futurista, né Super Soldado Eu curto esse tipo de jogo também O Mauro também curte muito Um jogo de FPS, né Principalmente jogos modernos aí, né Em cima tem uns carinha aqui Pode meter bala neles aqui Depois desse elevador aqui, galera Já começa a ação Toque na tela Cara, essas funções do Vita É bem legal Olha aí, galera A bala vai comer aqui, viu Então é isso aí, galera Como vocês viram aqui Tá funcionando, belezinha Vamos só mais um teste aqui Beleza Vou testar agora aqui Esse Street Fight vs Tech, né O jogo que eu joguei no Playstation 3 Esse jogo, galera Aqui no Vita não é diferente É o mesmo jogo O Vita tem capacidade de rodar Todos os jogos do Playstation 3 Se fosse feito um pequeno Downgrade Isso aí todo mundo sabe O Vita tem um hardware Muito potente Qualquer jogo do Playstation 3 Ia rodar no PS Vita Só fazendo um pequeno Downgrade Ia rodar tranquilo Vamos lá Essa lutinha aqui Só pra iniciar Vou escolher dois personagens aqui Vou escolher o Ryu Vou escolher o Ken Olha aí, galera Olha os gráficos aqui Do Street Fight vs Tech Aqui no PS Vita E olha o que vocês estão vendo Através de uma câmera, né Mas aqui Pessoalmente Eu vendo aqui, galera Os gráficos É top demais É o Paul e o Lau Pra cima do cara aqui É isso aí, galera O vídeozinho foi esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa aquele like Compartilha o vídeo aí Beleza Eu vou ficando por aqui Com minha jogatina E até o próximo vídeo Falou, pessoal 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 Falou, pessoal